Muito bom dia mais uma vez. Quero agradecer também as palavras simpáticas do Dr. João Golão. Dizer que sim, é verdade, temos estabelecido um trabalho de cooperação estratégico cada vez mais sólido e coerente em Portugal, entre o Estado português e instituições como a APDES, mas outras, não só a APDES, como o GAT e o R3, outras organizações que estão envolvidas neste trabalho de procurar políticas e estratégias mais compreensivas, digamos assim, para o fenómeno das drogas e da exclusão social em geral. Gostaria também de dar umas palavras, uma vez que eu sou uma, eu peço desculpa agora que eu vou assumir uma postura um pouco mais descontraída, acho que tenho direito a isso porque sou um membro da sociedade civil, não tenho que seguir os protocolos de Estado e algumas pessoas que estão aqui presentes, que conhecem-me de Portugal, sabem que eu costumo ter uma postura mais sorridente, digamos assim, quando a apresentação dos meus discursos, ou da minha comunicação. Eu gostaria só, antes de tudo, agradecer, e porque sou, como eu disse, sou uma desgraça nas questões do protocolo e não tenho a competência do Mestre de Cerimónias, que eu muito respeito e admiro pelo trabalho que ele tem feito até agora, gostaria ainda assim de agradecer aos dignatários e representantes dos outros Estados dos PALOPs aqui presentes, nomeadamente da Angola, de Moçambique, que chegaram mais tarde, porque estão retidos, e de Santo Mãe e Príncipe. É devido, porque este trabalho também é um trabalho conjunto e porque nós esperamos que estas conferências se realizem mais tarde. Mas também queria agradecer, em particular, a presença de cidadãos da Guiné-Bissau, de cidadãos de uma ONG da Guiné-Bissau que muito tem lutado pelos direitos humanos e muito tem defendido, ah, mais devagarinho depois, e muito tem defendido os direitos de muitos cidadãos na minha querida Guiné, uma vez que o nasci lá, e também das senhoras juízes aqui presentes, que fazem parte de um trabalho que nós temos desenvolvido, de cooperação e de articulação entre os juízes dos PALOP, com presença, sob a forma de observação, de juízes do Brasil, e que irão produzir também uma declaração sobre uma justiça um pouco mais justa. Perdoem-me o plenasmo. Continuo muito rápido? Ok? Ok, vou tentar. Muito bem. Honestamente, não tenho nenhum título para a minha apresentação, até porque acho que conferências de género são conferências muito tituladas, digamos assim. Há muitos títulos honoríficos atribuídos aos sujeitos, há muitos títulos honoríficos também atribuídos aos próprios Estados, e eu pensei que a minha comunicação poderia ser algo desprovido de um título, o que significa algo que, do meu ponto de vista, representa neste momento a encruzilhada em que nós nos encontramos face ao fenómeno e às estratégias ou políticas nacionais e internacionais sobre drogas. Podíamos falar sobre combate, podemos falar sobre paz, como há pouco tentei referir, podemos falar sobre desenvolvimento para as políticas das drogas, mas, em boa verdade, aquilo que nós vemos no mundo atual, aquilo que muitos países sofrem, quer com a ilicitude das drogas, quer com a ilicitude do mercado das drogas, com a ilicitude atribuída ao próprio consumo, o que construiu foi uma espécie de labirinto do qual ainda não conseguimos sair. Gostaria muito que daqui, não da minha comunicação, como é evidente, mas aqui pudesse surgir pelo menos um primeiro passo para discutirmos de forma mais franca, mais aberta, mais concertada, que tipo de políticas poderíamos trazer para o fenómeno da droga e para o mau uso e a má oferta a qual é feita sobre este tipo de substâncias. Diz o título desta mesa, se não me engano muito, do tráfico, da rota dos tráficos, como é que é? Da rota do... Das rotas do tráfico. É isso, muito bem. Das rotas do tráfico. Das rotas do tráfico, a primeira vez que eu ouvi este título, a mais o som dos responsáveis por alguns dos títulos, mas já foram escritos há algum tempo, o que me lembrei foi das rotas de seda, da seda de Marco Polo, e das histórias que quando eu era criança ouvia sobre estas viagens que ele fazia ao mítico Oriente e do qual trazia as especiarias e provavelmente outras coisas, que tanto encantaram as cortes italianas naquele período. Hoje em dia, quando falamos em rotas, normalmente são rotas ligadas à exclusão. Falamos de rotas de migrantes ilegais ou não documentados, falamos de rotas de crianças e outro tipo de cidadãos que são traficados, que são sujeitos à escravidão, e falamos também de rotas de ilicitude associadas às drogas ou a estupefacientes. Já não há, por assim dizer, uma nostalgia romântica quando abordamos a questão das rotas. Já não há o acedo pela aventura, já não há o mítico Oriente. O que existe neste momento é certamente um globo, um globo que funciona cada vez mais como uma aldeia, mas uma aldeia onde as diferentes casas não se conseguem entender muitas das vezes. E onde é comum que as pessoas procurem, as nações procurem defender as suas fronteiras, os seus limites. E quando falamos em defesa, falamos sempre numa retração corporal, numa atitude de contenção. Falamos sempre numa certa incapacidade ou indisponibilidade para der lugar e para se relacionar com o outro. Quando falamos, por assim dizer, em guerra às drogas, do meu ponto de vista, não estamos a falar de relações internacionais. Estamos a falar de um outro tipo de articulação, digamos assim, internacional. Porque, em boa verdade, e falando aqui com o comandante Pedro Pisa há bocadinho, durante a mesa, e dizia muito bem, o segredo, por exemplo, de um grande líder africano como Nelson Mandela, e sei que vai dizer isto certamente, desculpa por apropriar-me desta parte das suas palavras, estava precisamente em despir-se dos seus títulos, em despir-se da sua roupagem do poder e conseguir assumir-se enquanto humano, na sua essência. E, portanto, falando em retirar as vestes e a roupagem do poder, não consegui deixar de me lembrar de um filósofo italiano, estou sempre a voltar aos italianos, peço desculpa por isso, também poderia fazer uma homenagem aos portugueses, mas pronto, fico pelos italianos. Tem bons filósofos, eu sei, tem grandes filósofos, muitas vezes pouco conhecidos, que é uma pena, mas um grande filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, julgo que é da zona de Veneza, do Veneto, pelo menos, referiu-se, há quatro anos atrás, na fundação de Serralvos, no Porto, volta à minha cidade, a um conceito muito interessante de poder. E ele, olhando uma vez, quando começou a estudar o poder, a partir da teologia cristã e católica, por mais estranho que pareça, consegui meter aqui a teologia cristã, estou bastante contente comigo mesmo, quando Giorgio Agamben começou a estudar o poder a partir da teologia cristã, descobriu que na capela de Santa Maria Maggiore, em Roma, uma capela do século V, existia uma alusão a um trono, a uma cadeira. E esse trono não era ocupado por ninguém, era um trono vazio. A única coisa que repousava naquele trono era uma pequena almofada, suponho eu branca, e uma cruz, símbolo de Cristo, símbolo de Deus, provavelmente, do Poder Supremo. Mas o mais interessante para ele era o facto do trono se encontrar vazio, ninguém ocupar aquele lugar. E eu, agora estava ali a olhar para um colega do IMCDDA, do Observatório, e para o E.B. Hard e por aí fora, passo por vezes para esta experiência, de esvaziamento ou de vazio quando tenho que confrontar com algumas estruturas internacionais que trabalham o fenómeno das drogas. Falo concretamente, não vou falar das Nações Unidas, agora vou falar da Comissão Europeia, por exemplo. Sei que a Comissão Europeia, nós conhecemos alguns dos seus representantes, alguns dos seus oficiais ou funcionários, faz o seu melhor, faz, procura fazer um trabalho sério. mas, no entanto, a ideia de vazio, a ideia de não ter ninguém com quem nos possamos dirigir, muitas das vezes está presente quando alguém como eu, ou o E.B. Hard ou o amigo João de Peter Cruz aqui presentes, elementos da sociedade civil europeia, se querem dirigir aos representantes e aos mandatários políticos legitimamente eleitos pelo povo ou designados pelas máquinas formais do poder, quando nos queremos dirigir a eles, dizia eu, torna-se muito difícil encontrar um diálogo que produza sentido, torna-se muito difícil encontrar um caminho com dois sentidos. Para mim, de certa forma, é como se tivesse acontecido um certo desaparecimento da política, de um certo desaparecimento do atribuir sentido às coisas. Não estou a criticar os políticos aqui, muitos deles presentes nesta sala, o que eu estou a dizer e retomando as palavras deste filósofo, é que cada vez mais há um grande desfazamento entre aquele que se faz representar, o cidadão eleitor, e aquele que representa esse mesmo cidadão eleitor e que tem um mandato. Digamos que o cidadão eleitor vota, mas nem sempre o cidadão político ou o cidadão executivo consegue criar uma coerência entre o mandato que lhe foi atribuído e o trabalho que ele procura ou tenta exercer. E certamente nós sabemos que não há, muitas vezes não é possível criar coerências porque há diversos tipos de constrangimentos, desde logo políticos ou partidários, mas não vamos por aí, há constrangimentos de caráter económico ou de recursos, há constrangimentos que estão muitas vezes associados às convenções, aos contratos políticos, aos contratos sociais, aos contratos ideológicos que os próprios Estados assinaram entre si e que são muito difíceis de modificar. Mas a questão aqui é tentar perceber se não é esse o papel do político, se o papel do político não é precisamente estabelecer a negociação como um fundamento primeiro para mudar contratos, para mudar convenções, para mudar tratados que possam melhorar a vida das pessoas. Essa é a minha pergunta que eu gostaria de deixar aqui. O que então aconteceu do meu ponto de vista, e agora já sou eu a tentar filosofar, a este trono vazio e a este poder que perdeu de certa forma o seu soberano, o seu representante. Do meu ponto de vista, e esta é uma das explicações, o que aconteceu foi que uma máquina burocrática, e daí o termo recordado da Comissão Europeia, é mais fácil bater na Comissão Europeia porque eles não estão aqui presentes agora neste momento, coitados, mas outros organismos internacionais, o que eles fizeram foi precisamente substituir este vazio. O que eles fizeram foi ocupar um lugar que neste não era tomado pelos políticos. Foi ocupar um lugar onde a decisão política, onde o exercício do poder desapareceu. Mas deixar que uma máquina burocrática tome conta de princípios e de valores que afetam a vida de todos nós, parece-me, do meu ponto de vista, que não é uma coisa sensata. Não vou entrar pelo discurso fácil de dizer que a burocracia é em si mesmo má. No outro dia dei-me ao luxo de ler um bocadinho de um historiador francês que referindo-se às civilizações pré-roménicas dizia que a maior invenção que elas tinham conseguido para nós, para a humanidade, tinha sido precisamente a invenção da burocracia. Portanto, há de haver algum bem e alguma coisa de admirável na burocracia. Mas o que eu queria dizer precisamente é que muitas das vezes diz-se que o poder tem horror ao vazio, que o poder não suporta o vazio, mas a mim quer-me parecer que hoje em dia o poder ou os agentes de poder habituaram-se ao vazio. Já o toleram. Já não ficam angustiados pelo facto de não haver ação política. E, portanto, eu digo isto como uma forma de vos provocar enquanto agentes políticos formais e quando sujeitos que podem modificar a vida das pessoas, que podem, inclusive, modificar a minha própria vida ou a vida das minhas filhotas. Falar sobre o tráfico de drogas e os direitos humanos, para mim, neste momento, é falar sobre o poder, porque acho que o poder é um dos buziles da questão. É muito costumo dizer que, e também é verdadeiro, que a guerra às drogas está associada a uma indústria, a uma indústria da guerra, a uma indústria militar, ou seja, está associada ao mercado e ao lucro. Mas também é verdade que a guerra às drogas traz muitos custos sociais, muitos custos económicos e financeiros aos próprios Estados. E, portanto, a guerra às drogas em si mesmo e a forma como ela procura defender uma determinada ideologia tem criado um paradoxo, tem criado uma armadilha, uma teia, em que todos nós fomos capturados. Mesmo nós, elementos da sociedade civil, não vale a pena eu pensar que tenho alguma autoridade ou superioridade moral face a outros que defendem uma posição contrária porque não tenho, honestamente. A minha autoridade moral a existir é completamente agastada, deteriorada pela minha incapacidade para conseguir fazer passar um outro tipo de discurso e um outro tipo de estratégias. Portanto, sinto-me completamente um sujeito de insucesso, um cidadão de certa forma falhado do ponto de vista político e tal e qual como eu acho que a guerra às drogas tem sido um insucesso e um falhanço do ponto de vista político. Falar precisamente sobre a guerra às drogas é recordar a minha e os direitos humanos é recordar a minha vida de estudante quando passava pelos jardins do Porto e via os pequenos traficantes, os pequenos consumidores a fazerem a maior parte das vezes consumos que estragavam destruíam a sua vida consumos que destruíam a vida das suas famílias consumos que destruíam a vida da comunidade envolvente e é também passar por um momento que foi histórico para nós em Portugal que foi a criação da lei da descriminalização que eu não vou avançar muito mais porque sei que o Dr. João Galão irá falar sobre isso numa das plenárias mas que fez o seguinte de forma muito simples retirou uma grande pressão ao sistema de justiça e passou a pressão de lidar com os consumos problemáticos de drogas para o sistema da saúde e o facto de nós termos criado um chapéu de chuva que era o chapéu de chuva da saúde que protege que acolhe que trata os indivíduos que sofrem problemas nos consumos ditos abusivos de drogas o facto de termos feito isto teve uma vertente altamente pragmática porque as nossas prisões estavam a ficar sobrelotadas e muitas vezes isto não é referido no nosso discurso político mas é verdade havia um pragmatismo que queria resolver o sobreprovamento das prisões mas também teve uma outra coisa teve de repente a descoberta de que era possível termos uma abordagem mais humanista mais compreensiva e que se calhar construir a relação com uma outra pessoa não na base do estereótipo não na base do estigma torna a nossa capacidade de trabalho com ele muito mais efetiva muito mais impactante do que apenas utilizar a repressão não estou a dizer que a repressão muitas vezes não é necessária e temos aqui alguns amigos da Suíça que foram muito eficazes na forma como construíram o seu sistema dos quatro pilares e onde a repressão tem também um papel eu queria só terminar por dizer que eu tinha prometido às minhas duas filhotas a Leonor e a Alice estou-lhes a dar um bocado de celebridade agora que iria falar sobre elas ou sobre a nossa casa já estou a fazê-lo e uma das coisas que eu me recordei quando pensava nelas foi na nossa mesa a mesa de jantar a mesa pelos vistos eu vou ser sincero quem me ouvi pensa que eu sou muito religioso eu sinceramente não professo nenhuma religião tenho que confessar isto aqui mas gosto muito de alguns estudos da teologia porque acho muito interessantes para compreender o homem e a forma de organização política das sociedades eu sei que a mesa também tem um papel muito importante na cristologia e na teologia cristã e depois já posso dizer qual é que é é uma coisa muito simples mas a mesa era precisamente também um atributo ou significado atribuído ao próprio altar ao altar do sacrifício e ao altar da comunhão e reparem como na mesma mesa se pode juntar aqueles que sacrificam ou se pode por vezes produzir um ato de sacrifício como também se pode produzir um ato de união ou de comunhão não deixa de ser interessante isso e então eu pensei na minha casa antiga porque nós mudamos de casa há uns poucos anos para cá e na mesa que nós tínhamos a nossa mesa na nossa mesa tão pequena que ela era podíamos sentar os quatro nós somos quatro lá na nossa família e pouco mais era quase impossível ter amigos e convidá-los para se sentarem à nossa mesa e jantarem connosco era uma mesa frágil pequena pouco coesa nada sólida se alguém se enervava e batia com o punho em cima da mesa ela abanava toda e portanto produzia um grande impacto e conseguia de certa forma interromper e destruir o diálogo quando mudamos para a nova casa como ficamos com um bocadinho mais de espaço tivemos sorte de mudar para uma nova casa há uns anos atrás decidimos eu e minha esposa principalmente ela em comprar uma mesa boa até mandámos fazer uma mesa a um carpinteiro e a ideia era ter uma mesa grande sólida que não abanasse com o primeiro impacto violento sobre ela e uma mesa onde se pudessem sentar todos e onde quando estivéssemos a jantar fosse possível falar conviver partilhar ideias e saberes ou pequenas histórias tristes da nossa vida e assim fizemos e posso vos dizer que ultimamente eu tenho sofrido imenso do meu punho direito porque no outro dia atrevi-me a bater com o punho em cima da mesa e ela logo me castigou logo me disciplinou a minha aprendizagem face a esse bater com o punho em cima da mesa foi alto e eu não estou a dialogar eu estou a ser violento eu estou a tentar interromper uma conversa de família impondo autoridade do pater do pai de família essa grande tradição romana e o que a mesa me devolveu foi isso com a sua solidez com a sua densidade com a sua estabilidade é que não esse não é o caminho o caminho para tu chegares às tuas filhas é falando é usando a palavra e portanto eu gostaria que esta mesa que era a mesa da comunhão que Cristo propôs aos seus apóstolos a mesa da partilha gostaria que esta mesa fosse precisamente uma mesa que nós simbolicamente viéssemos a construir no futuro onde aqueles que defendem uma atitude mais repressiva e aqueles que defendem uma atitude mais voltada para a saúde ou para os direitos humanos se pudessem sentar simultaneamente ao mesmo tempo usando palavras e não usando simbolicamente a violência e não usando a agressão é esta a minha proposta que sejamos capazes de construir uma mesa sólida tal e qual como a minha mulher fez lá em casa foi bastante inteligente muito obrigado e bom dia Obrigado 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 Obrigado